Se não esqueças-te O amor que me dedicaste E o que escreveste Nas cartas que me mandaste Esquece o passado Em volta para o meu lar Porque já estás perdoado De tudo o que me chamaste Volta, meu querido Mas volta, como disseste Arrependi De tudo o que me fizeste Mas o que eu vejo Já basta para teu castigo Essa mulher Que andava agora contigo Se é contrafeito Não voltes Toma cautela Porque eu aceito Que vivas antes com ela Pois podes crer Que antes prefiro morrer Do que contigo viver Sabendo que gostas dela Só o que eu te peço É uma recordação Se é que mereço Um pouco de compaixão Deixa ficar O teu retrato Tu comigo Para eu julgar Que ainda vivo contigo Contigo Para eu julgar Que ainda vivo contigo Que ainda vivo contigo Tchau